A perícia criminal constatou que o jovem Diego Leonardo Salles de Moraes, 22 anos, foi morto a golpes de chave de fenda durante uma bebedeira nessa residência no condomínio Orgulho do Madeira, zona leste de Porto Velho. De acordo com a polícia, o jovem morava na casa com um amigo de prenome Edson. A mãe de Edson contou que foi até a casa por volta às 11 horas da manhã e viu o filho junto com o Diego e mais duas mulheres ingerindo bebida alcoólica. Quando a mulher voltou, três e meia da tarde, já encontrou apenas a vítima morta dentro da residência, que estava toda estaguentada e revirada. Ninguém foi preso e a polícia civil investiga o caso. As imagens são de Juiz Ferreira e John Silva para o plantão de polícia, o retrato da realidade sem retoques.